Uma receita tradicional e muito presente na culinária alemã. É a cuca, que serve de acompanhamento para um cafezinho ou até mesmo o famoso chá da 5. E tem cuca de vários tipos, várias receitas e recheios. Tem cuca de linguiça, nozes, ricota, chocolate, doce de leite, morango e diversas outras frutas. E a que nós vamos aprender hoje é a cuca de bergamota, direto de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. Vamos ver? Nós estamos na Agroindústria Sabores da Múter, em Nova Petrópolis, com a produtora Carla, que vai nos ensinar uma das receitas aqui da Agroindústria, juntamente com a Karen, que é extensionista rural aqui do município de Nova Petrópolis. Carla, conta pra gente um pouquinho como é que surgiu a Agroindústria de vocês aqui. A nossa Agroindústria surgiu de uma... que nós fizemos feira em Nova Petrópolis, né? Todo sábado de manhã. E tem muitos turistas que vêm aqui fazer compras e visitar a cidade. E eles gostariam de levar produtos juntos daqui, mas como nós tínhamos mais verduras e saladas, frutas, então acabava que eles não tinham como levar ou provar alguma coisa na hora. Então, a partir disso, comecei a fazer biscoitinhos de mel e fui vendo que era boa venda, né? Que fluiu. Então, comecei a outra semana, fazia mais, fazia outras variedades, comecei a fazer pão, cuca, e isso gerou uma... assim, aumentou a venda da feira também, né? O pessoal começou a levar, já vinha especialmente pra comprar produtos coloniais. E aí a gente viu a possibilidade de fazer uma agroindústria, conversamos com o pessoal da EMATER, pedimos orientação e estamos aqui. Já faz quatro anos que estamos regularizados, tudo certinho. Crescendo cada vez mais. Com certeza. Então, em agroindústria Sabores da Mütter, de onde vem esse nome? Sabores da Mütter é uma... Mütter em origem alemã quer dizer mãe, né? Então, como as receitas são a maioria de família, da mãe, da avó, tia, tudo receita familiar, então pensei, pra que não Sabores da Mütter? Bom, e vocês participam também de diversas feiras, né? Pelo estado, inclusive esse ano pela primeira vez vão participar da Expo Inter, é isso? Sim, é uma expectativa. Então, uma feira grande, né? Estadual. E esperamos que dê tudo certo. Inclusive, agora, essa semana, já está acontecendo o Festival de Sabores aqui em Nova Petrópolis. E essa receita que a gente vai aprender hoje é uma das receitas, um dos produtos que são vendidos na feira, né? Isso, a gente vai ter fornos lá, a lenha. Então, vão ser produzidos lá na hora. Cucas e pães, assim, que o pessoal vai poder comprar quentinho, né? Tudo na hora, feito na hora. E a gente está aqui, então, também com a Karen, que é extensionista rural aqui de Nova Petrópolis, extensionista rural da Emater. Karen, como é que é o trabalho da Emater aqui com a agroindústria? A Emater, assim, ela tem sempre apoiado, né? Quando os agricultores têm interesse, assim como a Carla e tantos outros em abrir uma agroindústria, eles nos procuram e aí nós fizemos todos os encaminhamentos, auxiliamos, a gente faz, juntamente com os colegas, a questão da produção, se é viável ou não, encaminhamos junto aos órgãos de fiscalização, para a documentação necessária. E aí fizemos todo o cadastramento junto à SDR e, após esse cadastro, né? Nós seguimos fazendo, auxiliando na inclusão da agroindústria, assim como o da Carla também. E, posteriormente, a gente segue ajudando sempre na manutenção da agroindústria, a questão dos rótulos, de tabelas nutricionais, juntamente com os colegas de Porto Alegre também. Então, é um trabalho, assim, em conjunto. Não é só um que faz, né? É um trabalho de equipe e de município e de estado também. Comentando e auxiliando que os produtores consigam se legalizar e vender o seu produto, né? Nas diversas feiras, no município, enfim, com tranquilidade. E agora, com toda a expectativa e todo o apoio também na festa do Festival Sabores da Colônia. Sim, é. No Festival Sabores da Colônia, nós teremos em torno de 37 agroindústrias de todo o estado, né? De 22 municípios aqui do estado. E teremos diversos produtos, e depois vocês também vão poder dar uma olhada, né? Ficar com água na boca para vir visitar. Então, vai ser de 1º a 10 de julho, né? Abre às 9 até às 20, 21 nos finais de semana. Então, esperamos que o pessoal nos visite e vão encontrar produtos de qualidade, produtos saborosos, como o que a Carla vai nos mostrar hoje. Tá certo. Vamos à receita, então? Para fazer a massa, você vai precisar de 2 ovos, sal, 1 xícara de açúcar cristal, 1 xícara de suco de bergamota, 1 xícara de água, 2 colheres de sopa de nata, 2 colheres de sopa de fermento biológico seco e 700 gramas de farinha de trigo. Essa é a receita da cuca de bergamota, então. A gente vai precisar, primeiro, colocar os líquidos na bacia. Vamos colocar o suco de bergamota, 1 xícara. E 1 xícara de água quentinha para quebrar o frio, né? Então, tem que colocar uma água morna para dar uma aquecida. Até por causa do fermento, né? Isso. Ajuda no crescimento. Agora dá para colocar o fermento para ele já agindo. Fermento biológico. Aí, vamos colocar os dois ovos. Vai mexendo devagarzinho tudo, né? E essa receita, Carla, é uma receita que veio da tua família também? Isso. Isso aqui é a receita que a minha avó fazia. Inclusive, ela falava os ingredientes tudo em alemão. E aí, eu, depois de um tempo, quando eu já era casada, fui começar a fazer, né? Aí, eu entendo o alemão, mas não falo. Aí, eu falava a receita e o meu marido tinha que me traduzir o que que era, né? Os ingredientes, mas deu certo. Interessante, porque a perdura, ao longo das gerações... Vamos colocar o açúcar. Açúcar cristal. Aí, já pode colocar nata. São duas colheres de nata. Podemos colocar um condimento, assim, tem o noz moscada, né? Pra colocar junto na massa. E uma raspinha de limão bergamota. Vai caindo ali as casquinhas. Isso dá um sabor especial. Uma pitada de sal também. E agora, a farinha. Farinha de trigo. Em torno de 700 gramas. Vamos colocando e mexendo, até ver que dá um ponto de uma massa mais firme que a de bolo, né? Vai colocando e mexendo sempre. Que ela vai ficar... Menos que pão e mais firme que o bolo. Mexer bem ela, pra ficar uma massa bem uniforme. E bem... Bem assim, que dê um volume bonito. Esse é o ponto, ó. Que ela não escorre, né? Que ela não escorre da colher. Ela cai em pedaços, ó. Esse é o ponto... Que é certo da massa de cuca. Aqui, vamos enfarinhar, então, uma forma untada, né? Ou com banho, ou com azeite. E aí, depois, nós vamos colocar... Espalhar a massa bem espalhadinha, pra ela ir crescendo. Até que nós vamos fazer a nossa geleinha de bergamota pro recheio. Espalhar por todos os cantos. Agora, a gente tapa ela e deixa por 30 minutos até a massa crescer. Então, agora, vamos ao recheio. Para o recheio, você vai precisar de duas xícaras de gomos de bergamota picados e uma xícara de açúcar. O recheio vai ir duas xícaras de bergamota picada, de gomos, né? Tira a sementinha e uma xícara de açúcar. Mistura tudo e coloca a ferver até que fica o ponto de fio. Aí, tá quase em ponto de fio. Quando ela estiver em ponto de fio, daí ela vai estar pronta. Então, mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, é. Para fazer a farofa, você vai precisar de uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, raspas de limão bergamota e banha. Então, agora a gente vai fazer a farofa, que é uma xícara de farinha, uma xícara de açúcar, raspas de limão bergamota e nós vamos colocar, então, agora a banha até que dá o ponto de ficar em bolinhas. Não tem uma quantia certa, vai colocando até ela formar os gruminhos, né? Aí vai mexendo, mexendo, até ficar toda ela com gruminhos. Agora está pronta a nossa farofa para colocar por cima da cuca, por cima do recheio. Agora nós vamos finalizar a nossa cuca, que ela já cresceu. Vamos espalhar o recheio. Vamos colocando em colheradinhas, assim, para ele dar uma afundadinha. E ficar bem gostosa, bem recheada. Que ela penetre, né? E coloca o recheio ainda quente. Quente, é. Vai entrando, vai ficar uma cuca bem recheada. Coloca todo o suquinho também da bergamota. Como é uma fruta típica da época, da região também, então a gente valoriza ela numa cuca gostosa. Que saudável. É. Aí por cima, então, vamos colocar a farofa. Bem espalhadinha. Para tapar toda a cuquinha, né? Aqui, então, está pronta a nossa cuca, pronta para ir para o forno. Em torno de 25 a 30 minutos, em 180 graus. Forno já pré-aquecido. Então, vamos cortar a nossa cuca, que está pronta para degustarmos. Carla, então, essa cuca é um dos produtos que estão à venda na feira, né? No Festival Sabores da Colônia, aqui em Nova Petrópolis. Juntamente com todos esses produtos aqui, que são produzidos também aqui pela agroindústria. Isso. Tem vários tipos de biscoitos, pães, pão de milho e tudo assado no forno a lenha. Vai ser lá na hora, inclusive, vai ser às 18 horas, vai ter a hora da cuca e do pão todos os dias. Fora os outros horários, mas às 6 horas vai sair a cuca e o pão quentinho. Quem quiser visitar, então, está convidado. Sair do serviço e pegar o pão quentinho e a cuca para levar para casa, já vai ter. Recheio também. Gostoso. E vou chamar vocês para degustar agora, para ver se aprovaram a cuca de bergamota. E por aqui, também. Amém. Amém.